Neste 15º dia, o assunto é ainda muito fascinante, muito mais fascinante. O assunto é a relação sexual no casamento. Há três situações que sempre levam os casais a conflitos. É o dinheiro, a comunicação e o sexo. Esses três assuntos vão sempre ser motivos de desentendimento dentro de casa. Então é preciso que você saiba lidar com isso, é preciso que você entenda a direção da palavra de Deus sobre isso. O texto de hoje está em 1 Coríntios 7, de 1 a 5. Esse texto vai dizer algumas verdades importantes sobre a relação sexual de marido e mulher. Vai dizer, por exemplo, que a mulher tem o seu próprio marido e o marido tem a sua própria mulher. Vai dizer, por exemplo, que o corpo do marido pertence à mulher e que o corpo da mulher pertence ao marido. Vai dizer ainda que na relação sexual marido e mulher não devem se negar um ao outro. Que se tiverem alguma abstinência sexual, que seja por mútuo consentimento, por pouco tempo e para se dedicar à oração. Então veja as verdades aqui da palavra de Deus. Primeiro, sexo é para casamento. Qualquer relação sexual fora do casamento é pecado. Segundo, é preciso entender aqui que a palavra de Deus está dizendo que a mulher e o marido precisam se satisfazer sexualmente. Então os dois têm que buscar compreensão nesta área. Os dois têm que buscar fazer com que o outro seja satisfeito nesta área. Terceiro, é preciso entender que se o corpo de um pertence ao outro, eu não posso usar o meu corpo numa outra relação sexual, porque de fato eu estaria usando o corpo que não é meu, porque pertence à minha esposa. E mais, não deve ter qualquer separação sexual do tipo, olha, aconteceu isso, então estou de greve, você não pode mais tocar em mim. Hoje à noite você vai para o sofá. Eu sempre digo para as esposas, não põe o seu marido no sofá porque ele pode gostar. E ele não volta. Não mande seu marido fora de casa porque ele pode achar outra lá. A mesma coisa para você, marido. Não se negue para a sua esposa porque ela pode achar alguém que vai lhe dar o carinho que você não dá. Não há esposa feia. Vai sempre aparecer alguém que vai achá-la bonita. Não há esposo que não preste. Vai sempre aparecer alguém que vai achar que ele é o príncipe encantado. Então cuide do seu esposo, cuide da sua esposa. E qualquer momento que a relação sexual tiver que ter qualquer tipo de parada, deve ser consentimento mútuo. Ninguém deve fazer greve de sexo. Porque quando você fizer, você está colocando o seu parceiro em perigo. Porque o diabo vai usar situações para derribá-lo. E quando ele cair, você será o primeiro a rejeitá-lo. Ou a primeira a rejeitá-la. Porque você vai dizer que foi traída. Mas cuidado que a traição às vezes começa com a briga que acontece dentro de casa e você expõe o outro ao perigo. Seja o marido, seja a esposa. No dia de hoje, eu quero pedir a você que ore para que você e a sua esposa possam se satisfazer sexualmente. Que vocês não busquem encontrar prazer fora do casamento. Que essa questão de greve, que essa questão de briguinhas e coisas sexuais não caibam dentro do casamento de vocês. Porque Deus fez o sexo para que vocês tenham prazer, para que vocês tenham filhos. Mas para que haja uma realização dentro do casamento. Então peça a Deus que abençoe vocês. E que dê a vocês relações santas que possam trazer satisfação. Deus lhe abençoe. Deus abençoe o seu marido. Deus abençoe o seu lar e os seus filhos.